Cintura 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 Caverna 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 Inverno 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 Cerco 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 Velozes 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 Condutor 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 Gastar 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 Crítica 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 Picante Cabo 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 Caverna Cabo 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 Boca Cabo Cabo Inverno Cerco Cerco Velozes Velozes Condutor Condutor Gastar Crítica Crítica Picante Picante Sagrado Supermercado 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 Calçada 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 Descarte 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 Ambulância 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 Águia 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 Científico 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 Empresa 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 Ambição 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 Nativo 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 Lirio 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 Supermercado Supermercado Calçada 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 Descarte 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 Ambulância 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 Águia 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 Científico 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 Empresa Empresa Ambição 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 Prevalecer 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 Gevenil 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 Necessário 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 Dormir 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 Desperdício 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 Triunfum 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 Nuivado 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 Tarde 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 Nadar 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 Tarde 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 Juvenil Necessário Necessário Dormir Dormir Desperdício Desperdício Triunfo Triunfo Noivado Noivado Tarde Tarde Nadar Pera Pera Trombeta 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 Cultura 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 Pique-pau 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 Golpe 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 Retorna 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 Triângulo 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 Inteleto 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 Leve 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 Conveniência 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 Circa 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 Trombeta Cultura Cultura Pica-Pau Pica-Pau Golpe Golpe Retorna Triângulo Triângulo Enteleto Enteleto Leve Leve Conveniência Conveniência Cerca Cerca Tópico 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 Nuvem 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 Período 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 Estudioso 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 Inicial 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Pé 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 Porta 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 Virtude 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 Diamante 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 Tópico Tópico Nuvem 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 Período Período Estudioso 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 Inicial 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Pé 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 Porta 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 Pé Pil Pobre Armadilha 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 Colina 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 Parece 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 Entrada 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 Refeição 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 Capaz 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 Violento 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 Realizar 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 Biblioteca 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 Pópto Pópto Armadilha Armadilha Colina Colina Parece Parece Entrada Entrada Refeição 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 Realizar. Biblioteca. Biblioteca. Esvaziar. 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 Infância. 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 Placa. 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 Espada. 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 Feliz. 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 Ouvã. 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 Solteiro. 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 Candidato 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 Lugaz 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 Esvaziar Esvaziar Infância Infância Placa Placa Espada Feliz Feliz Uva Uva Solteiro Solteiro Tigela Tigela Candidato Candidato Lugaz 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 Nove Nove 9 Espaço 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 Motivo 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 Criatura 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 Guarda 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 Poema 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 Saltar 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 Galum 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 Resoluto 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 Padeiro 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 Nove 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 Espaço Espaço Motivo Motivo Criatura 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 Saltar. Galo. Galo. Resoluto. Resoluto. Cadeiro. Cadeiro. Piloto. 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 Resoluto. 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 JÁ 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 DETALHE 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 SANGUE 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 FARMACIA 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 TEATRO 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 PLANTAR 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 PSEGUM 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 CURSO 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 PILOTO PILOTO RECIUZÓ 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 JÁ 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 DETALHE DETALHE SANGUE 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 FARMACIA 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 TEATRO TEATRO PLANTAR 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 PSEGUM 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 CURSO 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 FINALTE SEMANA FINALTE SEMANA FINALTE SEMANA FINALTE SEMANA COMMUN 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 CONNESTIDADE 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 MUCH static JOVEM 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 Pijamas 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 Alma 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 Abaixo 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 Milagre 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 Nutrição 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 Evolução 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 A final de semana A final de semana Comum Comum Honestidade Honestidade Jovem Jovem Pijamas Pijamas Alma Alma Abaixo Abaixo Milagre Milagre Nutrição Nutrição Evolução Evolução Convite 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 Padronizar 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 Prazer 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 Crise 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 Útil 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 A regra A regra 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 Cantina 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 Casamento 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 Rico Contemporâneo 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 Convite Convite Padronizar Padronizar Prazer Prazer Crise Crise Útil Útil Regra Regra Cantina Cantina Casamento Casamento Rico Rico Contemporâneo 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 Acertar 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 Forno Ingrim 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 Legal 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 Eterno 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 Helicóptero 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 Espero, 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 vício, vício, vício. Pedir emprestado, pedir emprestado, acertar, acertar, mobília, mobília, forno, forno, ingrim, ingrim, legal, legal, eterno, eterno, helicóptero, helicóptero, espero, 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 vício, vício, alto, 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 solo, 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 pesado, 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 completo, 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 toalha, 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 pirâmide, 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 texte, 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 hoje em dia, desenhar, 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 bolu, 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 pesado, 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 completo, 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 toalha, 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 pirâmide, Pirâmide Texta Texta Hoje em dia Hoje em dia Desenhar Desenhar Bolo Bolo Seis 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 Cortésia 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 Desapontado 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 Agricultor 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 Galeria 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 Influência 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 Pared 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 Lobo 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 Habito 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 Conhecer 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 Seis Seis Cortesia Cortesia Desapontado Desapontado Agricultor Agricultor Galeria Galeria Influência Influência Pared 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 Lobo 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 Habito Habito Conhecer 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 Sonho 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 Dês Perna 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 Viado 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 Importar 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 Estante 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 Manhã 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 Verde 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 Sonho 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 Dês Dês Perna 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 Viado 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 Importar Importar Monumento 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 Estante 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 Manhã Manhã Verde 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 Atual 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 Reunir 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 Prejuízo 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 Construção Construção Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Teoria 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 Educavo 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 Suspiro 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 Vela 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 Bárbaro 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 Garçonete 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 Reunir 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 Prejuízo 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 Construção Construção Lidar com Lidar com Teoria Teoria Educado Educado Suspiro Vela Vela Bárbaro Bárbaro Garçonete Garçonete Fábula 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 Escrever Escrever Museu 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 Sobrevivência 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 Cessar 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 Trimestre 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 Inferior 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 Brilho 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 Alegre 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 Camisola 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 Fábula Fábula Escrever Escrever Museu Museu Sobrevivência Sobrevivência Cessar Cessar Trimestre 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 Inferior 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 Brilho Brilho Alegre 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 vidro controvérsia 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 plástico 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 caneta 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 ciência 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 fazenda 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 carro 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 caro 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 generosidade 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 giro 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 Vidro Vidro Controvérsia Controvérsia Plástico Plástico Caneta Ciência Ciência Fazenda Fazenda Carro 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 Generosidade Generosidade Giro Giro Modéstia 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 Sujeito 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 Julho 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 Proprio 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 Sensato 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 Explorador 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 Divertido 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 Hora 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 Morto 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 Batata 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 Modéstia 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 Sujeito Sujeito Julho Júlio Próprio Próprio Sensato Sensato Explorador 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 Divertido 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 Hora Hora Morto 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 Batata 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 Navio 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 em breve em breve em breve em breve policial 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 união 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 elvo 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 grosseiro 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 barreira 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 ônibus onibus 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 cheiro 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 Navio Navio Em breve Em breve Policial Policial União União Alvo Alvo Grosseiro Grosseiro Barreira Barreira Estímulo Estímulo Únibus Únibus Cheiro Cheiro Agonia 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 Fábrica 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 Cozinha 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 Profundidade 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 Ponto 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 Cachecol 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 Oito 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 Tradição 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 Fino Fino Finum Finum Colhaita 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 Agonia Agonia Fábrica Fábrica Cozinha Cozinha Profundidade Profundidade Ponto Ponto Cachecol 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 Oito Oito Tradição Tradição Fino 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 Colhaita Colhaita Lagoa 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 Ainda 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 Língua 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 Honesto 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 Toque 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 Derramar 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 Grande 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 Alta 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 Bumbiar 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 Gato 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 Lagoa 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 Ainda Ainda Língua Língua Honesto 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 Toque Toque Derramar 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 Grande 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 Alta 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 Bumbiar Bumbiar Gato 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 �� Vaidad 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 GUMVEIRO CONSTRUIR LUXO GENELA 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 MASTIGAS 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 DEVOLTA 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 AS VEZES AS VEZES AS VEZES AS VEZES ADULTO 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 ACEITA VAIDADE 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 BOMBEIRO BOMBEIRO CONSTRUIR 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 LUCO 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 GENELA GENELA MASTIGAS 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 DEVOLTA DEVOLTA AS VEZES AS VEZES ADULTO ADULTO ACEITA 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 ACORDADO 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 SÓLIDO 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 RESTAURANTE 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 CORAZEM CORAZEM COR добав CORDADO 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 EDUCAÇÃO E de cação, e de cação, e de cação, banho, 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 banho. Irmão, 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 Irmão. Exemplo, Exemplo, Exemplo. Inteligência, Inteligência, Inteligência. Hipocrisia, Hipocrisia, Hipocrisia. Acordado, Acordado. Solidou, Solidou. Restaurante, Restaurante. Coragem, Coragem. Educação, Educação, Banho, Banho. Irmão, Irmão. Exemplo, Exemplo. Inteligência, Inteligência. Hipocrisia, Hipocrisia. Urso, Urso, Urso. Grato, Grato, Grato. Raiva, 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 Raiva. Raiva, Enredo, Enredo. Enredo, Enredo. Resumo. 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 Agência dos Correios. Agência dos Correios. Perigo. Perigo 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 Ampliado 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 Campeão 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 Exibição 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 Urso Urso Grato Grato Raiva Raiva Enredo Enredo Resumo Resumo Agência dos Correios Agência dos Correios Perigo Perigo Ampliado Ampliado Campeão Campeão Exibição Exibição Conta 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 Precisar 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 De várias De várias De várias De várias Camelo 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 Garagem 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 Longe 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 Deleitado 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 Rocha 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 Substição 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 Berbeiro 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 Conta Conta Precisar Precisar De várias De várias Camelo Camelo Garagem Garagem Longe Deleitado Deleitado Rocha Rocha Substição Substição Berbeiro Berbeiro Minuto 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 Acontecer 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 ouvir por acaso, ouvir por acaso, ouvir por acaso, houve um, houve um, houve um, helebo Toss Arma Casa de Fazenda Incomodar Loja de Departamento Loja de Departamento Minuto Minuto Acontecer Acontecer Animal Animal Ouvir por acaso 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 Toss Toss Arma 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Incomodar Incomodar Loja de Departamento Loja de Departamento Restejar 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 Secretário 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 Laboratório 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 Aventura 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 Sair 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 Mês 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 Dezembro 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 Pai 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 Ganso 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 Restejar Restejar Secretário Secretário Laboratório Aventura 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 Sair Sair Mês pelo seu Mês Mês Dezembro Mês Mês Dezembro Mês Diário Mês Estuto Estuto Modelo 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 Garrafa 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 Queimar 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 Febre 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 Em geral Em geral Coelho 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 Reliquia 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 Cadeira Proteger 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 Gravitação 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 Modelo Modelo Garrafa Garrafa Queimar Febre Febre Em geral Coelho Coelho Reliquiã Cadeira Cadeira Proteger Proteger Gravitação Gravitação Médico 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 Acidente 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 Garganta 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 Membro 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 Cabeça 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 Simpatia 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 Frango Frango Todo 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 Nevado 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 Estrangeiro-me 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 médico médico acidente acidente garganta garganta membro membro cabeça cabeça simpatia simpatia frango frango todo todo nevado nevado estrangeiro e frustração frustação Frustração Historiador 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 Geladeira 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 Despesa 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Ninho 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 Afiado 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 Insistir 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 Cefanhoto. Cefanhoto. Mercado. 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 Frustração. Frustração. Historiador. Historiador. Geladeira. Geladeira. Despesa. Despesa. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Ninho. Ninho. Afiado. Afiado. Insistir. Insistir. Cefanhoto. Cefanhoto. Mercado. Mercado. Buraco. 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 Base. 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 Esposo. 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 Filha. 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 Atriz. 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 персон. Ao controle. O controle. Ao controle. Quilulto. Clilulto. 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 TUMULTO LITERATURA INDEPENDÊNCIA 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 CONCENTRADO 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 BURACO BURACO BASE BASE CHEVOSO 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 ATRIZ AO CONTROLO AO CONTROLO TUMULTO TUMULTO LITERATURA 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 Evitar 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 Cerveja 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 Piquenique 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 Alegria 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 Banheira 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 Piquenique 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 Quer 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 Tridel 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 Out 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 Campanha 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 Evitar Evitar Cerveja Cerveja Piquenique Piquenique Alegria Alegria Banheira Banheira Decorares Decorares Quer 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 Terrible Terrible Out 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 Campanha 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 Molhado 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 Instrumento 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 Me 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 Solitário 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 Transportar 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 Cotevelo 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 Padaria 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 Descente 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 Ativo 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 Pato 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 Molhado Molhado Instrumento Instrumento Me 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 Solitário 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 Transportar Transportar Cotevelo 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 Ativo Pato Pato Vizinho 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 Prata 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 Grosso 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 Água 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 Nucanismo 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 Barco 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 Puxar Desastre 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 Vi Desastre Desastre $1000 10.000 Affé Esmeral Esmeral Arrependerse Arrependerse Arrepender-se 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 Vizinho Vizinho Prata Prata Grosso Grosso Água Mecanismo Mecanismo Barco Barco Puxares Puxares Desastre 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 Desmil Desmil Arrepender-se Arrepender-se Ler 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 Sistema 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 Desgosto 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 Erro Erro R R Asno 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 Entrega 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 Hostilidade 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 Mociaria 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 Choque 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 Soldado 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 Ler 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 Sistema 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 Desgosto Desgosto Erro R Asno 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 Entrega 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 Hostilidade 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 Morciaria 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 Choque 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 Soldado Soldado Período Período de Férias Período de Férias Período de Férias de Férias Período Cortina 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 Antepassado 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 Ilha 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 Acho 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 Conhecimento 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 Abvençoe 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 Questionário Significar 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 Difícil 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 Período de férias Período de férias Cortina Cortina Antepassado Antepassado Ilha Ilha Acho Acho Conhecimento Conhecimento Abençoe 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 Questionário Questionário Significar Significar Difícil Difícil Fundo 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 Gravata 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 Nação 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 Cobertor 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 Perseverança 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 Lançamento 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 Residir 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 Confiança 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 Cabelo 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 Fundo Fundo Gravata Gravata Nação Nação Cobertor Cobertor Perseverança 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 Repetir Repetir Lançamento 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 Residir 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 Confiança 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 Cabelo 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 Máximo 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 Caridade 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 Muito 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 Outono 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 Cão 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 Criança 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 Compromisso 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 Pensar 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 Trabalho 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 Boca 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 Caridade Caridade Muito Muito Outono Outono Cão Boca Boca Cão 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 Comário Cão 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 Compromisso Compromisso Pensar Pensar Trabalho Trabalho Boca Neutrum 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 Tecnologia 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 Utricidade 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 Durido 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 Glória 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 Escorregar 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 Veículo 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 Presidente 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 Sobre 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 Neutro 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 Tecnologia Tecnologia Eutricidade Eutricidade Durido 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 Glória 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 Escorregar 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 Neutro Veículo 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 Presidente Presidente Sobre Sobre Rotina Rotina Estornauta 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 Permitir 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 Missão 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 Semáforo 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 Eloma 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 Ruga Estufa 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 Seu Seu Favor 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 Profundo 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 Permitir. Emissão. Emissão. Semáforo. Semáforo. Aroma. Aroma. Ruga. Ruga. Estufa. Estufa. Seu. Seu. Favor. Favor. Profundo. Profundo. Voar. 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 Joia. 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 Compositor. 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 Balão. 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 Nivea Lula. Nivea Lula. Nivea Lula. Nivea Lula. Coisa. 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 Cartairo. 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 Ponto. 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 Nave espacial. Nave espacial. Nave espacial. Nave espacial. Sala de estar. Sala de estar. Sala de estar. Sala de estar. Voar. Voar. Joia. Joia. Compositor. Compositor. Balão. Balão. Nivea Lula. Nivea Lula. Nave espacial. Coisa. 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 nave espacial nave espacial sala de estar sala de estar consciência 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 sexta-feira 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 mágico 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 suave 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 watts 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 netação 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 Tio Parlo Tio Parlo Tio Parlo Tio Parlo Lento 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 Sonolento 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 Calamidade 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 Consciência Consciência Sexta-feira Sexta-feira Mágico Mágico Suave Suave Wattes Wattes Netação Netação Tio Parlo Tio Parlo Tio Parlo Lento 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 Sonolento Sonolento Calamidade 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 Experiência 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 Submarino Folha 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 Choalho 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 Famoso 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 Sustum 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 Famoso 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 Meio Meio Mão 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 Experiência 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 Submarino 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 Folha 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 Joelho Joelho Famoso 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 Mesa 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 Culpa 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 Exercício 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 Concurso 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 Inventar 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 Globo 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 Vejo 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 Quiloroso 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 Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Harmonia 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 Harmonia. Harmonia. Amizade. 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 Culpa. Culpa. Exercício. Exercício. Concurso. Concurso. Inventar. Inventar. Globo. Globo. Vejo. Vejo. Caloroso. Caloroso. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Harmonia. Harmonia. Amizade. Amizade. Piscadela. 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 Juquita. 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 Joquita Lembrar 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 Mês 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 Sábado 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 Timor 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 Ordem 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 Deficiência 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 Primo 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 Enfermeira 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 Piscadela Juquita Juquita Lembrar Lembrar Mês Mês Sábado Sábado Temor Temor Ordem Ordem Deficiência Deficiência Primo Primo Enfermeira Enfermeira Tapeligianicum 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 Círculo 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 Curar 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 Frequentemente 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 Coração 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 Poluição 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 Galinha 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 Só 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 Adiante 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 ADEENTE SEZ Cego 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 Tapele higiânico Tapele higiânico Círculo Círculo Curar Curar Frequentemente Frequentemente Coração Coração Poluição Poluição Galinha Galinha Só Só Aviante Aviante Cego Cego Onda 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 Classificação 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 Primavera 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 Cor 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 Furioso 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 Lábio 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 Fido do pé Fido do pé Fido do pé Fido do pé Jarda 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 Fuxicha 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 Ocans 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 Onda Onda Classificação 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 Primavera 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 Cor 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 Furioso 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 Lábio 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 Dedo do pé Dedo do pé Jarda 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 Fuxicha 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 Ocans 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 Colocar 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 Vantagem 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 Sentir 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 Sacrifício Chaleira Estrada 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 Família 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 Fluxo 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 Visão 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 Escalar 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 Colocar 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 Vantagem 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 Sentir 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 Sacrifício 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 Chaleira 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 Estrada 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 Escalar Escalar Superar 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 Andorinha 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 Palco 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 Masculino 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 Longo 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 URAR 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 PÁNICO 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 BAXO 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 COBERTURA 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 CINZENTO 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 SUPERAR SUPERAR ANDORINHA ANDORINHA PALCO PALCO MASCULINO MASCULINO LONGO LONGO URAR URAR ORAR PÁNICO URAR CEOs URAR PÁNICO URAR URAR Cobertura Cinzento Cinzento Cozinhar 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 Nubuloso 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 Truque 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 Herditaried 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 Junte-se 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 Pedra 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 Relance 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 Poluídos 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 Olho 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 Mãe 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 Cozinhar 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 Nubuloso 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 Truque Truque Herditariedad Herditariedad Junte-se 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 Pedra Pedra Relance 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 Poluídos 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 Olho 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 Mãe Mãe Cinto 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 Multidão 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 Centímetro 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 Fruta 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 Excelente 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 Transmissão 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 Domingo 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 Ginásio 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 Desistir 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 Sinto Cinto Pintura Pintura Multidão Multidão Centímetro Centímetro Fruta Fruta Excelente 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 Transmissão 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 Domingo 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 Ginásio 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 Desistir Desistir Provista 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 Quase 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 procurar 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 pogada 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 congelando 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 receber 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 casa 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 ator 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 preconceito bruxa 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 quase 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 procurar 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 pogada 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 com 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 Receber Receber Casa Casa Ator Ator Preconceito Preconceito Bruxa Bruxa Livro 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 Fantasma 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 Selecionar 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 Comparecer 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 Ciúmes 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 Carne 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 Praderce 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 Perto 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 Recuperar 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 Morango 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 Livro Livro Fantasma Fantasma Selecionar Selecionar Comparecer Comparecer Ciúmes Ciúmes Carne Carne Perder-se 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 Perto Perder-se Recuperar 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 Morango 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 Presa 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 Pressa 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 Largura 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Discutir 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 Explicação 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 Perada Tretado Inferno Inferno Ingenheiro 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 Com certeza Com certeza Discutir Discutir Explicação Explicação Parada Parada Tratado Tratado Inferno 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 Tesouras 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 Borboleta 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Guarda-chuva 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 Avô 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 Escova-dental 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 Trem 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 Pés 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 Ensolarado 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 Meio Meio Tesouras Tesouras Borboleta Borboleta Cidade natal Cidade natal Guarda-chuva Guarda-chuva Avô Avô Escova dental Escova dental Trem Trem Pés Pés Ensolarado Ensolarado Café 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 A rua A rua A rua A rua Lavo 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 Desenho animavo Desenho animavo Desenho animavo Desenho animavo Recomendar 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 Almirante Bode 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 Escriturário 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 Aumentar-se 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 Pontapé 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 Café Café Rua Rua Lavo Lavo Desenho animado Desenho animado Desenho animado Recomendar Recomendar Almirante 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 Bode 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 Escriturário Escriturário Aumentar-se 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 Pontapé 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 Clima 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 Pesadelo 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 Chaminé 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 Robô 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 Lançar 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 Média 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 Esquema 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 Questão 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 Jordão Caderno Caderno Clima Pesadelo Chaminé Chaminé Robô Robô Lançar Lançar Comédia Comédia Esquema Esquema Revelar Revelar Questão Questão Caderno Caderno Lua 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 Bússola, bússola, lavar, 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 despertar, despertar. Despertar, despertar, bateria, 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 artista. Artista, artista, artista. Suéter, suéter, suéter. Pissageiro, 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 pissageiro. Urama, Urama, Urama. Lua, Lua. Rude, rude, rude. Bússola, bússola. Lavar, 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 despertar, despertar. Bateria, 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 artista, artista. Suéter, suéter. Pissageiro, pissageiro. Urama, Urama. DICERNIAMENTO DISCERNIAMENTO 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 Olhe para Fular corda Conforto Músico 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 Polivisão 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 Corredor 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 Irmã 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 Maconha 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 Acredor DICERNIAMENTO DICERNIAMENTO OLHE PARA OLHE PARA PULAR CORDA PULAR CORDA CONFORTO CONFORTO MÚSICO MÚSICO TELEVISÃO TELEVISÃO CORREDOR CORREDOR IRMÁ IRMÁ BANCO BANCO MACONHA MACONHA CASTELO 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 filme prever 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 passatempo 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 obstáculo 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 projeto projeto Project 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 Persuadir Enigma 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 Patrão 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 Amarelo 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 Castelo Castelo Filme Filme Prever Prever Passatempo Passatempo Obstáculo 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 Projeto 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 Persuadir Persuadir Enigma Enigma Patrão Patrão Amarelo Amarelo Barulho 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 Evuo 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 Suco 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 Lucro 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 A principal Lucro 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 Cavalo 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 Ovelha 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 Misturar 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 Romancista 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 Banulho Banulho Avô Avô Suco Suco Lucro 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 A principal A principal Pal Sombrio 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 Cavalo Cavalo Ovelha Ovelha Misturar 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 Romancista 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 Acreditam 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 ATIVIDADE 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 APERTO 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 Esquerda Esquerda Gosto 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 Cenário 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 Origem 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 Março 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 Lenço 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 Acreditam Acreditam Atividade Atividade Aperto Aperto Empurrar Empurrar Esquerda 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 Gosto Gosto Cenário 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 Centro Orgredo Asquerda Mais Março Março Lenço Lenço Adoração 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 Propósito 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 Carteira 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Refúgio 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 Rápido 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 Avião 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 Minguem 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 Júpiter 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 Raço 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 Adoração Adoração Propósito Propósito Carteira 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 Em linha Rita Em linha Rita Refúgio Refúgio Rápido Propósito Próximo Apósito Apósito Acho Social Pósito Próximo AvStea Rápido Transforma Av Öz�ably Júpiter Raso Raso Sopa 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 Loucura 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 Contato 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 Cebola 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 História 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 Preto 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 Função 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 Quarta-feira 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 Gentil 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 Queijo 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 Sopa Sopa Lucura Lucura Contato Contato Cebola Cebola História 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 Preto Preto Função 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 Quarta-feira Quarta-feira Gentil Gentil Queijo Queijo Método 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 Instinto 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 Arquiris 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 Promospiridade 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 Responsabilidade 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 Rapidez 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 Machucar 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 Dentista 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 Tipino 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 Lapis 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 Lápis Método 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 Instinto Instinto Arquiris Arquiris Promospiridade Prosperidade Responsabilidade Responsabilidade Rapidez Rapidez Machucar Machucar Dentista Dentista Tepino Tepino Lápis Lápis Política 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 Trancar 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 Dificuldades 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 Importante 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 Mistério 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 Seco 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 Pescador 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 Três 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 Escala 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 Emergir 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 Política Política Trancar Trancar Dificuldades 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 Importante Importante Mistério Mistério Seco 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 Pescador 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 Três 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 Escala 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 Emergir 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 Dragão 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 Facto 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 Tonete Cedo 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 Fadiga 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 Leite 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 Chatyap 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 Ajuda Afetar 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 Facto 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 Facio 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 Toilete Toilete Cedo 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 Fadiga 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 afetar muito pequeno muito pequeno muito pequeno sede 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 estilo 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 cometa 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 revolução 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 reserva 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 vivo 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 braço 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 ter 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 portão 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 Muito pequeno Muito pequeno Sede Sede Estilo Estilo Cometa Revolução Revolução Reserva Reserva Vivo Vivo Braço Braço Ter Ter Portão Portão Fotógrafo 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 Rejeitar 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 Pausa 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 Dedo 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 Tráfego 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 Faca 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 Mintz 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 Montanha 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 Pinista 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 Estação 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 Fotógrafo Fotógrafo Rejeitar Rejeitar Pausa Pausa Dedo Dedo Tráfego 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 Faca Faca Mente Mente Montanha 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 Pinista Pinista Estação 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 Mar Relógio 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 Gigante 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 Herói 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 Marte 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 Abacaxi 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 Dinheiro 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 Pint 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 Bell Bell Péle Péle Qualidade Qualidade Mar Mar Penada Relógio 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 Reg intéresser Irgânte Fundamaria Romário Efe Ir Liz Marte Marte Abacaxi Abacaxi Dinheiro Dinheiro Pente Pente Pele Pele Barulhento 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 Plano 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 Homenagem 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 Mod 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 Respeito 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 RESTRINZIR 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 BONEKA 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 PROVERÊNCIA 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 PARULHENTO PARULHENTO PLANO PLANO JOALHERIA JOALHERIA FOME FOME HOMENHAGEM HOMENHAGEM MODE MODE RESPEITO RESPEITO RESTRINZIR 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 BONEKA BONEKA PROVERÊNCIA PROVERÊNCIA Estúro 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 Auditório 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 Sal 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 Quantidade 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 Comédia 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 Tubarão 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 Friado 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 Tertaruga 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 torcer coção 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 a futuro a futuro auditório auditório sal sal quantidade quantidade comédia comédia tubarão tubarão friado friado tartaruga tartaruga torcer torcer coção coção coçar arranhão coçar arranhão coçar arranhão coçar arranhão biscoito 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 luta 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 Resolver 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 Comando 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 Escola 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 One Egg de Neve One Egg de Neve One Egg de Neve One Egg de Neve Toro 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 Curiosidade 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 Serviço 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Biscoito Biscoito Luta 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 Resolver Resolver Comando Comando Escola 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 One Egg de Neve One Egg de Neve One Egg de Neve Toro Toro Curiosidade 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 Serviço 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 Desafio 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 Espírito 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 Foco 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 Detectares 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 Elogiu 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 Documento 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 Cenoura 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 Fresco 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 Frase 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 Perdoar 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 Desafio Desafio Espírito 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 Foco 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 Detectar Detectar Elogiu Elogiu ก Elogiu C وأ Documento Cenoura Cenoura Fresco Fresco Frase Frase Perdoar Perdoar Capacete 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 Horror 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 Aluna 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 Conduzir 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 Iconómico 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 Violão 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 Negrau 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 Quieto Negrau Quieto 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 Fácil 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 Tênis de mesa 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 Capacete 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 Aluna. Conduzir. Conduzir. Económico. Económico. Violão. Violão. Negrau. Degrau. Quieto. Quieto. Fácil. Fácil. Tênis de mesa. Tênis de mesa. Cantores. 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 Redação. 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 Diminuir. 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 Imaginação. 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 Mito. 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 Laranja. 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 Alimentação. 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 Alimentação Anual 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 Sereja 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 Documentário 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 Cantor Cantor Redação Redação Diminuir Diminuir Imaginação Imaginação Mito Mito Laranja Laranja Alimentação Alimentação Anual Anual Sereja 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 Documentário Documentário Órgão 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 Primeiro 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 Vocação 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 Bem-sustido 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 Lixo 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 Abraço 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 Justa 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 Via 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 Dia Implorar 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 Apartamento 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 Órgão Órgão Primeiro 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 Vocação Vocação Bem-sustido Bem-sustido Lixo Lixo Abraço Abraço Justa Justa Dia Dia Implorar Implorar Apartamento Apartamento Músculo 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 Coxa 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 Oceano 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 Limão 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 hipopótamo 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 carpintairo 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 feio 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 emoção 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 caminhão 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 aeroporto 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 músculo 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 coxa 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 oceano 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 limão limão hipopótamo 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 carpintairo 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 feio 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 aeroporto osso 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 adicionar 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 foto 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 nariz 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 ventoso 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 corrente 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 rato 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 palha 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 ocupado 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 Autores 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 Osso Osso Adicionar Adicionar Foto Foto Nariz Nariz Ventoso Ventoso Corrente Corrente Rato Rato Palha Palha Ocupado Ocupado Autores Autores Célula 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 Pugaço 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 Pão 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 Chão 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 Impor 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 Advogado 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 Futebol 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 Pescoço 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 Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Massante Massante Maçante Maçante Célula Célula Pogás Pogás Pão Pão Chão Chão Impor Impor Advogado Advogado Futebol Pescoço Pescoço Quadro Negro Quadro Negro Maçante 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 Saia 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 Maçante 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 Problema Problema Violinista 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 Metrô 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 Proveja 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 Temperatura 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 Alface 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 Quadra Quadra Simbolizar 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 Saia Melancia Melancia Problema Problema Violinista Violinista Meteor Meteor Roveja Roveja Temperatura Temperatura Alface Alface Quadra Quadra Simbolizar Simbolizar Dominária 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 Reino 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 Beleza 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 Perigoso 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 Curva 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 Inveja 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 Universo 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 Dirigir 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 Son 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 Repolho 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 Dominária Dominária Reino Reino Beleza Beleza Perigoso Perigoso Curva Curva Inveja Inveja Universo 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 Dirigir 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 Son 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 Repolho Reino опolho Congelar 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 Arte 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 Lindo 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 Fogo 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 Fúria 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 Concha 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 Atitude 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 Quarto 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 Espalho 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 Velho 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 Congelar Congelar Arte 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 Lindo 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 Fogo Fogo Fúria Fúria Concha Concha Atitude Atitude Quarto Quarto Espelho Espelho Velho Velho Tomate 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 Tradicional 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 Caminhar 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 Terça 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 Navita 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 Unha 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 Cantares 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 Terceiro 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 PASSEIO 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 TOMATE TOMATE TRADICIONAL TRADICIONAL CAMINHAR CAMINHAR TERÇA TERÇA GAVITA GAVITA UNHA UNHA CANTAR CANTAR TERCEIRO TERCEIRO CHATO CHATO PASSEIO PASSEIO ECONOMIA 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 PROFESSOR 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 MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE CHUTEIRAS 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 TRENADOR 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 FRACO 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 DANCERINO 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 PROPOR 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 Cibonete 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 Economia Economia Professor Meio Ambiente Meio Ambiente Chuteiras Chuteiras Treinador Treinador Fraco Fraco 4 4 Dancerino Dancerino Propor Propor Cibonete Cibonete Permanecer 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 Imstrutivo 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 Instrutivo Cheio 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 Botão 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 Escritório 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 Símbolo 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 Limitar 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 Limpar 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 Relâmpago 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 Ponte 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 Permanecer Permanecer Instrutivo Instrutivo Cheio Cheio Botão 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 Escritório 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 Símbolo Simbol Simbol Simbolum Limitar Limitar Simbolum Limpar 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 Relâmpago Relâmpago Ponte Ponte Metade 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 Publicum 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 Camada 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 Troca 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 Doces 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 Quinto 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 Pia 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 Complex Complexo 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 Aplaudir 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 Ver 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 Metade Metade Público Público Camada Camada Troca Troca Doces Doces Quinto Quinto Pia Pia Complexo Complexo Aplaudir 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 Ver 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 Vestido Livraria 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 Alfaiate 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 Porcento 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 Rã 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 Bravo Contagem 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 Linha 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 Psicologia 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 Estômago 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 Vestir Vestir Livraria Livraria Alfaiate 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 Porcento Porcento Rã Rã Bravo 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 Contagem Contagem Linha 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 Psicologia 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 Estômago 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 Universidade Tia 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 Casar 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Pauzinho 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 Danificar Danificar Preparar 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 Azul 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 Salve 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 Universidade Universidade Tia Tia Casar Casar Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Tozinho Tozinho Civilização Civilização Danificar 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 Preparar Preparar Azul 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 Salve 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 Ferver 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 Libra 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 Libro didático Libra 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 Corpo de Bombeiro Torção 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 Dificuldade 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 Nublado 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 Romance 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 Conquista 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 Ferver Ferver Libra 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 Libro Didático Libro Didático Libro Didático Justiça Justiça Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Torção Torção Dificuldade Dificuldade Nublado 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 Romance 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 Conquista 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 Bravura 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 Uniforme 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 Sujo Diferente De praia Gompers Mosca 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 Babinets 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 Pequeno 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 Régua Bravura Bravura Uniforme Uniforme Sujo Sujo Diferente Diferente De praia De praia Rompas Rompas Diferente Mosca Tepis Mosca 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 A régua Teão 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 Pesar 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 Darf 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 Ataque 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 Crosta 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 Propaganda 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 Foga 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 Sintos 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 Ódium 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 Copum 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 Leão Leão Pesar Pesar Garfo Garfo Ataque Ataque Crosta 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 Propaganda Propaganda Foca Foca Simples 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 Ódium Ódium Copum Copum Impulso Camisa 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 Imenso 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 Ansioso 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 Tendência 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 Ganhar 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 Existência 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 espécis 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 desejo 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 casamento 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 impulso impulso camisa camisa imenso imenso ansioso ansioso tendência tendência ganhar ganhar existência existência espécis 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 desajo desajo casamento casamento ônibus escolar ônibus escolar ônibus escolar ônibus escolar sulter 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 colter coler tor corpo quilograma imagina 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 idiota 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 veja 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 poder 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 milho 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 morrer morrer de fome morrer de fome morrer de fome Morrer de fome Ónibus escolar Ónibus escolar Sultrar Sultrar Corpo Corpo Colograma Colograma Imagina Imagina Idiota Idiota Vaja Vaja Poder Poder Milho Milho Morrer de fome Morrer de fome Peito 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 Fortaleza 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 Val 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 Desvaneça 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 Contrastes Contrastes Contraste Contraste Resistente 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 Diabo 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 Semente 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 Exposição 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 Sair 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 Peito Peito Fortaleza Fortaleza Val Val Desveneça Desveneça Contraste Contraste Resistente 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 Diabo 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 Semente Semente Existente Emple Exist Russia Deabo Inferno Existente 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 Macle A fumaça 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 Fortuna 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 TRANSMITIR 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 MOTORISTA 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 DESTINO 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 ARQUITETO 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 FUICITAR 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 SALA DE JANTAR 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 FUICITAR 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 Fortuna Fortuna Chave Chave É normal É normal Transmitir Motorista Motorista Destino Destino Arquiteto Arquiteto Felicitar Felicitar Sala de jantar Sala de jantar Dó 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 Uralha 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 Terra 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 Precioso 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 Passar 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 Movimento 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 Ladurha Lagarto 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 Sentar 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 Borda 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Dó Dó Orelha Orelha Terra Terra Precioso Precioso Passar Passar Movimento Movimento Lagarto 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 Sentar Sentar Borda 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Loco 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 Máquina 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 Menância 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 Resistência 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 Privilégio 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 Cartão-Pestal 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 Cartão postal Renascimento 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 Esforço 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 Rhinoceronte 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 Rosa 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 Louco 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 Máquina Máquina Ganância 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 Resistência 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 Cartão Cartão postal Cartão postal Eletra rosa convenção 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 contudo 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 centro 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 partida 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 costela 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 partida 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 semana 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 fundição 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 Promessa 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 Aluguel 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 Convenção Convenção Contudo Contudo Centro Centro Partida Partida Costela Costela Paredal Paredal Semana Semana Fundição 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 Promessa Promessa Aluguel Aluguel Introduzir 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 Tio 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 lacuna salada 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 ampla 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 destruir-se 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 patriotismo 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 Paz 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Suspeito 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 Introduzir Introduzir Tio Tio Lacuna Lacuna Salada Salada Ampla Ampla Destruir 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 Patriotismo Patriotismo Paz Paz Ser bom para Ser bom para Ser bom para Suspeito Suspeito Diário 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 Um 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 Vaca 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 Ombro 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 Presente 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 Surpreso 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 Esfera 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 Aipo 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 Ocidental 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 Entrar 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 Diário 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 Um 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 Vaca Vaca Ombro Ombro Presente 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 Surpreso 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 Esfera Esfera Aipo Aipo Ocidental Os Ocidental Ocidental Entrar 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 Motocicleta Aguarde 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 Tímido 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 Ferramenta 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 Lenda 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 Fera 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 Desprezo 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 Seu 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 Cinco 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 Outubro 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 Aguarde, aguarde, tímido, tímido, ferramenta, ferramenta, lenda, lenda. Fera, fera, desprezo, desprezo, sebores, sebores, cinco. Outubro, outubro, relaxar, relaxar, relaxar. Relaxar, afoguete, afoguete, afoguete. Afoguete, afoguete. Afeição. 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 Limite. 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 Quadrado. 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 Anel. 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 Voz. Luvã. 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 Relaxar Relaxar Aferguete Aferguete Afeição Afeição Limite Quadrado Quadrado Anel Anel Voz Voz Luva Luva Abelir Abelir Moeda Moeda Viagem 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 Isca 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 Seguro 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 Coz Seguro Seguro cérebro natureza natureza biógum 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 pinhasco 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 ouro 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 século 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 viagem viagem isca isca seguro seguro cheveiro 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 cérebro cérebro natureza natureza biógum 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 pinhasco 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 ouro 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 século 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 individual 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 crescimento 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 olhar 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 casaco 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 opinião 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 Dieta 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 Abrir Abrir Estacionamento 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente. Olhar fixamente. Controlo remoto. Controlo remoto. Controlo remoto. Controlo remoto. Individual. Individual. Crescimento. Crescimento. Olhar. Olhar. Casaco. Casaco. Opinião. 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 Dieta. Dieta. Abrir. Abrir. Estacionamento. 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 Olhar fixamente. Olhar fixamente. Controlo remoto. Controlo remoto. Pescaria. 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 Facilmente Triste Incluir 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 Remédio 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 Ficção 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 Pombo 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 Explorar 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 Solta 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 Armário 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 Pescaria Pescaria Facilmente Facilmente Triste Triste Incluir Incluir Remédio Remédio Ficção Ficção Pombo Pombo Explorar Explorar Solta Solta Armário Armário Leva 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 Porto 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 Satisfeito 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 Cansado 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Torta 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 Segredo 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 Interesse 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 Sobrancelha 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 Talento 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 Leva 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 Porto Porto Satisfeito Satisfeito Cansado 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 Cadeira de rodas 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 Segredo Interesse Interesse Sobrancelha Sobrancelha Talento Talento Transporte 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 Forte 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 Calendário 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 Túnel 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 Tigre 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 Igreja 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Sabedoria 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 Castanho 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 Transporte Transporte Forte Forte Calendário Calendário Túnel Túnel Prática Prática Tigre Tigre Igreja 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 A floresta A floresta A floresta Sabedoria Sabedoria Castanho 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 Campo 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 Te São Deus A floresta circunstância sobreviver 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 noite 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 querimbo 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 curão 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 branco 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 impressão 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 campo 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 onça onça guirson 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 circunstância 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 noیا lula carro lula lula decidir emlouça lula 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 goue ou lula Impressão Bolsa 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 Desgraça 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 Eutronicum 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 Cama 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 Registro 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 Conflito 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 Sobrinho Horizonte 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 Frio 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 Ganho 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 Bolsa Bolsa Desgraça Desgraça Eltrónico Eltrónico Cama Cama Registro Registro Conflito Conflito Sobrinho Sobrinho Horizonte 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 Frio 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 Ganho Ganho Cidade 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 Serpente 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 Fantasia 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 Meno Grito Meno Grito Meno Grito Meno Grito Acima 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 Unificar 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 Antigo 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 Falar 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 Década 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 Cidade Cidade Serpente Serpente Fantasia Fantasia No grito No grito Acima Unificar Unificar Antigo Antigo Falar Falar Paixão Paixão Década Década Gravidade 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 Calça 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 Advertir 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 Habilidade 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 Processo 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 Orgulhoso 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 Medio 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 Comparquilhas 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 Juiz 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 Altura 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 Gravidade Gravidade Calça Advertir Advertir Habilidade Habilidade Processo Processo Orgulhoso Orgulhoso Médio Medio Compartilhar 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 Juiz Juiz Altura 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 Abóbora 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 Minhoca 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 Estrela 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 Visunhança 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 Cura 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 Cular 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 Barato 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 Cura Cura Chá Chá Caracol 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 Colher 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 Abóbora 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 Minhoca 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 Estrela 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 Vizunhança 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 Cura 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 Colar Barato Barato Chá Chá Caracol Caracol Cunher Cunher Trabalhador 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 Tormentoso 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 Personagem 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 Possível 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 Temporada 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Unánim 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 Líxu 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 Deserto 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 Magia 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 Trabalhador 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 Tormentoso Tormentoso Personagem Personagem Possível Possível Temporada Temporada Desde há Desde há Unânime Unânime Lixo Lixo Deserto Deserto Magia Magia Preocupado 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 Estádio 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 Banheiro 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 Presumção 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 Caos Caos Amarbo 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 Comida 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 Sei 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 Irraz 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 Pó 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 Preocupado Preocupado Estádio Estádio Banheiro 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 Presumção 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 Caos Caos Amarbo 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 Comida 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 Sem 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 Errado 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 Pó 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 Quente 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 Conto-me mentira Conto-me mentira Conto-me mentira Conto-me mentira Conto-me mentira. Vitória 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 O mar O mar O mar O mar O mar Tocar 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 Função 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 Teto 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 Profissão Perfissão 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 Durante 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 Lareira 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 Quente Quente Conto uma mentira Conto uma mentira Vitória 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 Mar Mar Tocar Tocar Função Função Teto Teto Profissão Profissão Durante Durante Lareira 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 Novo 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 Vira 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 Rosa Difícil 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 Dois 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 2 País 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 Criativo 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 Vermelho 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 Tensão 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 Surpresa 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 Novo 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 Virar Virar Rosa Rosa Difícil 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 2 2 País País Criativo 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 Vermelho Direito Criativo McLaren vermadas Over Dリ Departamento Corые ál memória 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 segundo 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 escolher 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 gerir 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 religioso religioso cientista 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 rio 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 comente comente país 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 memória 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 segundo segundo escolher 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 gerir gerir religioso religioso conceitos cientista 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 rio 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 atras atras comente Comente País País Dente 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 Importam 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 Meia noite Meia noite Meia noite Meia-noite Pepele 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 Perfeito 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 Comprimento 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 Polgar 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 Iceito 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 Tempo 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 Repar Repar Dente Dente Importam Importam Meia-noite Meia-noite Pepele 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 Perfeito Comprimento Comprimento Polar 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 Efeito Iceito 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 Tempo Tempo Reparar Reparar Verão 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 Adormecido 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 Maçã 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 Estúpido 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 Ritmo Tulfone 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 Menteiga 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Tauzinhos 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 Pauzinhos Oficial 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 Verão Verão Adormecido Adormecido Maçã Maçã Estúpido Estúpido Ritmo Ritmo Telefone Telefone Manteiga Manteiga Caixa de Correio Caixa de Correio Pauzinhos Pauzinhos Oficial Oficial Pessoa 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 Cuidado 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 Vinho 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 Definição 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 Sul 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 Umidade 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 Negligenciar 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 Giz 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 Puerco Puerco Porco Porco Peru 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 Pessoa Pessoa Cuidado Cuidado Vinho Vinho Definição 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 Sul 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 Umidade 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 Negligenciar 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 Giz 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 Porco 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 esticam 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 saúde 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 permissão 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 propriedade 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 aranha 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 ocultar 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 Formiga Transbordar Transbordar Esticam Esticam Saúde Permissão Permissão Propriedade Propriedade Aranha Aranha Continuar Continuar Ocultar Ocultar Bem-estar Bem-estar Formiga 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 Transbordar Transbordar Orra 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 Mapa Mapa Rabo 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 Elementar 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 Demitir-se. Noção. 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 Piscina. 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 Único. 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 Governo. 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 Gênio. 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 Honra. Honra. Mapa. Mapa. Rabo. Rabo. Elementar. Elementar. Demitir-se. Demitir-se. Noção. 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 Piscina. Piscina. Único. Único. Governo. Governo. Jênio. Jênio. Osso. 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 Blitz 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 Era 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 Inteligente 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 Beira 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 Especial 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 Sozinho 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 Eufant 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 Mio 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 Figa 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 Osso Osso Bilhete 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 Era 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 Inteligente Inteligente Beira 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 Especial 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 Sozinho 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 Elefante 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 Mio Mio Fígado 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 Liberdade 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 Fita 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 Falhou 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 passado travesseiro 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 interruptor 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 calção 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 largo 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 girafa 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 melão 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 liberdade liberdade fita fita falhou falhou passado passado lado travesseiro 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 interruptor 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 calção 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 marinho larinho larginho larinho 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 girafa girafa Meleão Meleão